E aí pessoal, olha que maravilha, a visão desse lugar aqui é maravilhoso né, nós estamos no Hotel Imperador, né, olha aí, aqui atrás tem uma cachoeira, olha, essa lá pra trás, olha que lindo pessoal, muito bonita aqui, muito bonita mesmo, funcionamento ali, e aqui um hotelzinho bacana né, eu tô falando o meu valor pessoal, porque muita gente quer vir pra cá, quer vir nos lugares, quer seguir o canal Mundo Numismático, e ah, que bom que tu fala valor assim, a gente já sabe, aqui a diária pra mim, pras três crianças, pra esposa, deu 450 reais pessoal, café da manhã, piscina, né, piscina quente, banheira dentro do massagem do quarto né, que a gente pegou ali, então eu achei até que tá justo assim né, eu já consegui dar uma economizada nessa viagem, tem lugar que a gente não consegue mais que isso aí né, Então o quartinho pra ir lá bacana, tem duas caminhas de solteira, três caminhas de solteira, ímã de casal dentro do quarto, frigobar, bacana, eu achei legal, e eu tô dormindo com esse somzinho aqui ó, quer ver? Ó, tô dormindo com um somzinho assim, é uma maravilha, certo pessoal, agora vamos lá, eu quero filmar um pouquinho também lá no Hotel Caldas da Imperatriz né, que é onde o Dom Pedro II e sua esposa, Tereza Cristina, posou aqui né, E os moradores locais falam que nove meses depois ela veio engravidar da princesa Isabel, né, olha que história magnífica, porque as águas aqui, os moradores acreditam né, que as águas termais tem o poder de cura né, que ela precisava, podia ter filho e tal, então foi muito bacana a visita dela aqui e nove meses depois ela veio engravidar, então eles acreditam que foi devido a visita aqui e ela ter banhado nas águas termais aqui, certo? Olha que história genial e legal aqui do pessoal de Caldas da Imperatriz, muito bacana você vir conhecer também. E pessoal, área externa do hotel, olha aí, que linda, olha que mata, olha os morros aqui né, de uma natureza incrível né, uma natureza incrível, aqui piscina aquecida, muito legal. Ó, Santamaro da Imperatriz, é isso aí, é, uma cidade muito querida por Dom Pedro II e a nossa Imperatriz Tereza Cristina, maravilha, olha aí, show. Pessoal, aqui nós estamos na frente do hotel que Dom Pedro II esteve hospedado com a Imperatriz Tereza Cristina, tá, aqui é a frente do hotel, é muita, vamos ver qual é essa homenagem aqui, depois eu quero subir também lá, olha lá que maravilha ó, depois eu quero subir naquela charrete lá, vou mostrar pra vocês, olha que lugar encantador gente, olha, essas águas termais aqui é uma delícia, eu quero provar também, eu vou entrar numa banheira aí, vamos ver o que precisa aqui ó, homenagem, vamos ver, ó, homenagem aos ilustres visitantes Dom Antônio João de Orleans e Bragança, Dona Cristine de Orleans e Bragança e Dom Rafael Antônio de Orleans e Bragança, pelas suas presenças nas festividades comemorativas aos 170 anos da visita de Dom Pedro II e Imperatriz Tereza Cristina Caldas da Imperatriz. Santa Mara da Imperatriz em 2015, olha que maravilha gente, ah, eu tô apaixonado por esse lugar aqui, olha esse hotel gente, foi aqui, aqui meu povo, que a nossa, o nosso imperador, aquele rapaz lá que falava apenas 17 idiomas, né, que tinha um intelecto assim ó, gigantesco, que ele visitou o mundo atrás de coisas boas pro nosso Brasil, e ele teve no início, né, do seu reinado, esteve aqui em Santa Mara, né, olha que coisa, que história, que carga histórica, carrega essa cidade pessoal, venha visitar Santa Mara da Imperatriz, agora eu vou lá falar com a gerência, ver se eles permitem filmar por dentro, e o quarto, onde Dom Pedro II foi, veio visitar, vamos ver se a direção que está hoje aqui vai nos permitir, porque nós somos um canal pequeno ainda, né pessoal, se é uma rede de TV, com certeza de repente permitiriam, mas eu não sei, eu tenho que ir lá, conversar com eles e depois eu vou trazer a notícia, se eles não deixarem, pelo menos a minha parte que eu fiz, né, tentei mostrar os meus inscritos, que eu não importo se mil vai ver esse vídeo, dois mil, três mil pessoas, o importante são pessoas que gostam do nosso canal, que gostam da maneira que a gente traz as notícias, e eu viajei muito pra estar aqui, vamos ver se eles colaboram com a gente pra trazer pra vocês essas imagens. Agora, pessoal, que bom, Jonas, terceiro vai subir no cavalo. Seu cavalo. hoje, como nós estamos sem a equipe de assessoria, a Dom Josiane, a Imperatriz, a Imperatriz, a Josiane, ela vai filmar, porque não temos nossa, a equipe foi tirada de nós, né, depois, depois que me trouxe o povo de nós, que é o mais pobre. Mas ainda assim, pode vir mais perto, Dona Imperatriz. Dom Jonas, né, Dom João Jonas, está pronto, né, pra ir até Portugal, e trazer muitas novidades. Isso aí, pessoal, ó, mais um Portugal, só tem foto, Papapapapapapapapapapapapapa Amor, agora faz foto aí. Como é que para? Apoio no segundo, a oito, 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 oito. . . . . . . . . . Pessoal, estou aqui com o amigo Flávio, diretor, presidente do hotel Caldas da Imperatriz. E ele vai nos contar um pouquinho aqui da história do hotel, da região aqui, vai resumir, né? Ele estava contando para mim, eu achei muito bacana. Pode se apresentar aí, seu Flávio, então. Boa tarde a todos os participantes aí do canal. Relatar um pouco dessa história do hotel Caldas da Imperatriz é gratificante. Isso tudo começou em 1818, quando decretado aqui como instância hidromineral por Dom João VI. E a partir daí, 1845, então, já com o Dom Pedro II, já criou-se a ideia de construir um hospital aqui para tratamento de saúde. Então, desta época para cá, 1845, foi começada a construir a primeira ala aqui do hotel. É que é a ala mais antiga e que hoje a gente trata ela como quartos, que nem banheiros internos tem, né? Então, assim, a gente mantém muito a originalidade de toda essa história. Em 1845 deu-se o início, construiu-se a primeira parte, então, do hotel, localizado pela ala no lado direito. Em 1855, finalizou-se a construção, então, desta, que seria o hospital de tratamento termal, em 1855. Então, para ter uma ideia, levou aí 10 anos para construir toda essa história, que a gente consegue reviver ainda com muitos padrões mantidos daquela época. Maravilha! Então, aqui a gente tem uma história muito grande, temos o quarto onde ficou hospedado Dom Pedro II e a Imperatriz, a princesa. Temos o caminho da princesa ali, onde, em várias reportagens e vários contos históricos, relata o perdido da princesa naquela época, né? Sim! Temos aqui as banheiras de mármore e carrara, importadas na época também, direto para cá. Então, todas elas instaladas e em funcionamento. Então, mantido também toda a qualidade desse material até hoje. Então, a gente tem uma gama, uma história muito grande realmente, e a gente tenta manter esta história... Viva! Viva! E aí, nós voltamos agora a reavivar um pouco mais. Como isso foi construído para ser um hotel, um hospital, hoje, após a gente assumir a diretoria da companhia, nós estamos resgatando o tratamento de saúde. Hoje, nós estamos atendendo aqui no ano de 2022, foram atendidos pelo SUS, uma parceria com a Prefeitura, aproximadamente 3.600 pessoas foram, passaram por aqui, em atendimento totalmente gratuito, numa parceria Prefeitura Municipal de Santo Amaro e Companhia Hidro Mineral Calda da Imperatriz. O pessoal vem para cá, faz seus tratamentos, saem daqui com vários depoimentos, assim, que a gente se espanta da forma realmente que isso aconteceu. pessoas que chegam aqui de cadeira de rodas e saem caminhando... Através das águas termais. Através das águas termais, através deste tratamento com as águas termais. Olha que maravilha! Então, isso é descoberto lá em 1818, e até hoje ela mantém as mesmas propriedades e o poder de cura que ela tem. E todo o Brasil está convidado a vir conhecer, né? Aqui o hotel, a deixar o convite aberto para o pessoal, né? Ah, com certeza, né? A gente deixa esse convite aberto aí, além de matérias que a gente divulga constantemente, tudo aqui é mantido com controle de qualidade, tudo sem problema algum. E fica aí o convite para o Brasil aí, quem está acompanhando o canal aí do Nunes, a gente deixa o convite em aberto aí para vir conhecer Caldas da Imperatriz, né? E vir resgatar um pouco, conhecer essa história maravilhosa que nós temos aí à disposição. Eu, da minha parte, pessoal, quero agradecer aqui o seu Flávio, né? Isso. O seu Flávio, porque a gente é um canal, mas nem comparado com um canal grande ou uma rede de TV, e assim que eu fiz a proposta para ele, já fomos em certos lugares que as pessoas não deram nem atenção. Sentou comigo, me deram maior atenção, na hora se propôs em gravar. Então, isso aqui é uma diferença que a gente vê no tamanho do coração do pessoal aqui. Eles estão mesmo interessados no ser humano, em vocês, que não somos muitos, mas somos importantes, né? Então, eu quero agradecer ao seu Flávio aqui pela receptividade, né? Pela recepção que nos deu. E muito obrigado, viu, seu Flávio? Deus abençoe você cada vez mais e sua equipe aí. Com certeza, a gente também agradece. Nós é que agradecemos esta parceria. Vocês divulgaram o nosso trabalho. Claro que isso tudo ajuda o trabalho de vocês, e nós sem vocês também não significamos muita coisa, né? É verdade. Então, gratidão também por esta parceria, e quem sabe, destes ouvintes, a gente receba aqui, pode ter certeza, que vão procurar por qualquer um de nós, e nós vamos estar aqui para recebê-los. Serão todos muito bem-vindos, pessoal. Vou trazer mais imagens na sequência. Deus abençoe vocês todos aqui. Até mais. Tchau, tchau. A água termal é 800, 1000 metros. Sim, Piratuba é 1000 metros de profundidade. 1000 metros de profundidade, é. E é sucurosa, e a amostra é a segunda melhor água mineral potável do mundo. Já pediram o pH dela para ver que é o pH dele ou não? Para beber ela é excelente. Ela é considerada a segunda melhor água para beber do mundo. Já imaginou? É, e o tratamento nelas assim, a gente, por meu trabalho, eu fiz desde janeiro de 2000. Eu entrei aqui dia 11, janeiro de 2000. Eu vi pessoas chegarem aqui na cadeira de rodas e saí caminhando como se fossem de manhã se levantar e ir para o restaurante tomar café e esquecer da cadeira. Ah, pá! O poder que tem na radioatividade dela e o poder de cura, né? E essa água nunca nenhuma empresa invasou para vender? Sim, sempre foi vazada. É, porque a água mineral Imperatriz hoje existe no mercado, só que essa logomarca Imperatriz era nossa. Então hoje a gente não tem mais. É de outra empresa que está com esse vaso, mas não é que tem vaso em outra fonte, que pertence a Santo Amaro, mas é no outro lado da montanha. No outro lado. É, porque eu fiquei imaginando que coisa maravilhosa, né? Porque tem acesso a toda essa riqueza natural, né? E é muita água, né? É muita água, é muita água. A gente hoje, assim, a fábrica usava meio milhão de litro de água por dia e esse meio milhão a gente está botando na cadeira porque a gente não tem uso para isso tudo. Imagina assim, vai voltar para lá. É muita água, né? Um milhão de litro de água por dia. Por dia, sim, é muita. Que brota da terra. E quem é que descobriu isso aqui? Que ano foi isso aqui? Isso aqui foi descoberto. Na verdade, quem usava isso aqui era os índios, né? Os índios. Aí o caçador veio aqui e descobriu essas áreas. E daí foi a vinda dos portugueses para cá para explorar essa água. Explorar essa água. Na época, assim, era uma coisa interessante. Em 1812? Em 1814. 1814. Olha a história, pessoal. E daí ela vinha por aqui, descia e corria aqui no riachim. Depois foi feita o arco, né? Para guardar ela, as águas, né? Me diz uma coisa. Os inscritos são curiosos, tá? Me diz uma coisa. Hoje, uma estadia mais barata que no hotel seria quanto? 540 o casal. 540 o casal. Pessoal, acessível. Gente, e tem acesso a café da manhã, né? Tudo, café, almoço. Eu vim ontem à noite aqui tomar o café colonial que vocês fazem. Pessoal, vocês sabem que eu sou sincero. Eu não tomei um café melhor ainda. É, muito bom. Um café colonial deles, assim, ó. Maravilhoso. Criança até 12 anos paga meia. De 6 a 12 paga meia. Adulto paga 35 reais. Pessoal, vocês sabem que em região do Rio Grande do Sul, que café colonial que não ganha daqui é 120 por pessoa. Então, é acessível. O turista vem e ele tem acessível tanto para ficar nas acomodações, quanto a alimentação que ganha o café da manhã, né? Tudo, pensão completa. Completa. É, café, almoço e janta. Café, almoço e janta ganha. É. Ó, nem me zojenta. Ah, vou demorar. Não, mas aí, assim, depois deixa. Imagina, tem uma semana, fica com a tua família aqui, ficar nessas águas, né? Despressar, pegar todos os benefícios, né? Sim, ela também, assim, ó. Tomar um banho nela, assim, que sente a diferença, assim, no sair dela, assim, é muito especial os banhos nesses águas, é muito especial. Sim, sim, sim. É uma coisa, assim, bem fenomenal mesmo, assim. Tanto é que o Globo Recorte fez um, todo um trabalho agora, a gente teve um termicologista aqui, assim, da Argentina, né? Sim. O Dr. Hugo, foi feito, assim, um trabalho, tudo, sobre essa água, assim, ele foi embora, que o Brásio levou ela para o Congresso no Japão, no Itália, em casa de milhares, ele levou, assim. Que privilégio, meu povo, que o pessoal daqui tem, né? Que aí, quem conhece, quem vem uma vez, vem sempre. Vem sempre. Eu, eu mesmo já estou. É isso aí. Pessoal, obrigado, quero te agradecer demais, né? Eu que agradeço. Por esse acesso que tu deu a nós aqui. Obrigado. Mesmo que sejam nossos inscritos, vão ficar gratos, de coração. Sim. Porque onde eu sou bem recebido, meus inscritos são também, que tem acesso, eles podem ver, né? Eles podem assistir através do canal. E nós agradecemos vocês imensamente. Nós também. Muito, muito. Vamos reconhecer o Hotel Caldas, Nós vamos estar sempre por aqui. Com certeza. Obrigado, gente. Obrigado. Fim com Deus. Até mais. Tchau, tchau. Agora eu estou aqui com o amigo, João. Ele é o gerente aqui do hotel, né? E ele vai nos mostrar algumas partes do hotel aqui. Pode ir. Pode ir. Aqui é onde é a fonte, né? De água termal, né? Ela tem uma vazão de meio milhão de litro de água por dia. Nossa. É um dos poços, né? Um e dois, né? A vazão dela, ela nasce na fonte com 39,8 a temperatura gel natural, né? E é o banho ideal. Dá para nos mostrar um pouquinho mais para o pessoal como é que está ali? Vamos ver. É, só que a fonte, em si, ela é lacrada pelo Ministério. Claro. Pelo DNPM, né? Sim, sim. É uma porta de chuva para não contaminar ela. Não, maravilha. Para a entrada dele tem que ser todo mundo que está contado. Com certeza, viu? Tem regras, pessoal. Olha que lindo, maravilha, né? É isso aí. Aqui, lá, nós vamos lá em banheiro, aqui, assim, né? Vamos. Isso aí, ó. Quando não der para filmar, você pode dizer isso, João. Aqui, aqui, tem um memorial agilhenciano, né? De rei de Portugal, de 1814. Essa placa é da época ainda, né? Olha, da época, maravilha. Essa casa é do banho, aqui. Banheira, essas banheiras aqui, todas elas, a temperatura da água dela natural é 39.8, né? 39.8. Aqui, na verdade, a fonte fica um lado, aqui, né? Ah, tá certo. Essa é a cidade de água. Aqui, é totalmente natural. Natural. E, volta da fonte, aqui, não tem novos corpos hoje. Olha, que legal. Muito bacana, muito bacana. Todas essas banheiras são de marro de Carrara, tá? Marro de Carrara. Foi doada pelo próprio Império. Olha, que coisa mais... E o pessoal que vende fora, que não se hospede no hotel, ele pode alugar aqui o espaço ou não? Essa banheira aqui, assim, é usada para quem está hospedado no hotel. Beleza. Tem uma casa de banho. Do lado. Abaixo, ali, assim, né? Sim. Porque é para quem não está hospedado no hotel também. Maravilha, maravilha, João. Show de bola. É isso aí. Antigamente, assim, ó... Na verdade, a primeira banheira que veio para cá foi essa aqui, a banheira onde eles trouxeram, na época, para cá. Elas ficavam em cima desses pés de leão aqui, que eles chamam, né? Sim. Isso aqui a gente resgatou, veio de Portugal para nós, né? Maravilha. Elas ficavam apoiadas em cima, elas não ficavam no chão, né? Ah, apoiadas em cima ali. Aí a água descia da porta, e vinha para aqui, e ali eles colocavam uma tenda em cima dessa porta, e ela se banhava ali, não tinha a casa, assim, né? Ah, sim. E foi construído tanto, né? Isso aqui, pode ver que o piso, ele é português, né? Uhum. E ele ainda não está meio que, com o tempo, assim, está meio roxo, e nós não pudemos mexer nele, porque isso aqui é tudo tombado, como patrimônio histórico. Ah, patrimônio histórico, com certeza, mas não deve mesmo, é muito bonito. Nem deve mesmo, é muito bonito. Muito bonito, é verdade. E aqui, 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 nós temos, nós temos essa fonte 1 e 2, temos mais essa fonte figueira. Certo. E temos mais três pontos aqui para baixo, aqui que a gente, são cinco pontos de água termal. Nós temos uma vazão de 1 milhão e 6 de um metro de água por dia. Por dia. Meu Deus do céu. É muito bonito, né? Mas isso aqui, está correndo aqui, é uma cachoeira normal ou é água? Essa aqui é uma cachoeira normal. Normal. Quantos metros está essa fonte? Não, não, ela brota da terra Ela não tem perturação Ela brota da terra É porque geralmente Eu trabalhei em umas empresas de posto artesiano Geralmente para achar Aqui pessoal, são vários quartos E o 33 foi o que o imperador ficou Olha aí Esse é o quarto que o imperador e a imperatriz ficar São bem grandes Olha só, que lindos Só não vamos filmar por dentro Porque tem o culpado hoje